Ele lutou com os maiores, mais perigosos e mais malévolos vilões do mundo. Você acha que vai me fazer falar? Mas agora ele está lutando contra o mais esperto. Não, tolinho. Sou a larinja que faz você falar. Auxiliada pelos sinais do seu cérebro. É James Bond contra Bill Nile, cientista em Nifor. Acho que vai atirar em mim e dar logo um fim nisso. Não, seu bobão. Primeiro eu tenho que explicar como é que eu vou destruir o mundo com o meu satélite laser da perdição. A primeira coisa que torna isso possível... Oi? Também torna isso possível. Tchauzinho. É chamada de eletricidade, que existe graças ao fluxo de partículas minúsculas chamadas elétrons. Os elétrons são gerando poder bastante para completar um circuito. E por que é chamado de circuito? Bom, é engraçado ter perguntado. O nome circuito vem de... Sendo assim, atingirá a Terra com uma rajada sônica, explodindo-a e eliminando os homens do universo. Você é um vilão perfeito para o Bond mesmo, Nye. Nunca sabe quando calar a boca. Mas sempre sei como misturar os reagentes certos. Mas o quê? Como ele fez isso? É facilzinho. Uma reação química ocorre quando duas moléculas... James Bond retornará. Se esse cara calar a boca um dia. Energia de ativação adequada.